Bom pessoal, vamos então agora, nessa terceira parte, trabalhar com as mensagens do MaviLink e explicar um pouco o protocolo com visto embaixo de mensagem de codificação de mensagem. O MaviLink, então, ele é... Muito desse trabalho aqui que nós estamos apresentando, ele é baseado num artigo de survey do MaviLink. E uma coisa interessante é que esse survey ele traz uma tabela Uma tabela que mostra uma comparação dos dispositivos de telemetria. Os dispositivos de telemetria são os dispositivos de rede sem fio, que são enviados para enviar telemetria e enviar comandos do MaviLink. Nós vamos começar com essa camada mais baixa, que é a camada física, para explicar que os dispositivos de telemetria podem ter determinadas distâncias e determinadas capacidades, certo, baseado em qual dispositivo que você coloca no seu drone. Então, aqui nós temos dispositivos de telemetria, que são baseados, por exemplo, em Bluetooth. E tem outros que são baseados em link de rádio 900 MHz e um link de rádio em 433 MHz. O Bluetooth vai estar operando na faixa ISM, que é a faixa que o Wi-Fi usa, que é a faixa de 2.4 GHz. Muito bem. Como o Bluetooth é uma tecnologia mais de baixa escala, de baixa alcançabilidade, então você tem aí 50 metros no Bluetooth, que é um dronezinho que está rodando em uma área de uma sala, em uma área de um galpão, tá? Enquanto que outros links aqui, como esse RobSense, ele tem a capacidade de 3,5 quilômetros, e esse cara aqui, dependendo da antena que você estiver usando, ele tem a capacidade de até 40 quilômetros. Muito bem. Aqui tem algumas voltagens e aqui tem algumas intensidades de transmissão desses dispositivos. Em geral, esses dispositivos vão ter baixa tráxia de transmissão, inferior a 1 Mbps. Inferior a 1 Mbps. Mas, também a gente poderia usar o próprio Wi-Fi para fazer isso. Ou 4G ou 5G. E aí, tem alguns projetos nessa direção que tentam usar essas coisas todas. Muito bem. Do ponto de vista de cabeçalho o MavLink, o MavLink, então, é esse protocolo. É um protocolo de nível de acima do enlace sem fio, que vai estar permitindo transmitir esses comandos, esses status de aeronave e esses dados de telemetria. Aqui, nós temos, de acordo com o paper, a estrutura de cabeçalho de dois MavLinks, a versão 1 e a versão 2. E aí, na versão 1.0, certo? É uma versão que foi lá desenvolvida em 2009, que é uma versão bastante simples. E tem, basicamente, aqui um texto puro, um texto claro, aberto, ou seja, a mensagem é aberta para o mundo. E tem somente uma verificação, uma taxa de verificação aqui. Nós vamos verificar que tem uma parte aqui desse cabeçalho que representa, no caso, qual é o tamanho da mensagem. E esse tamanho da mensagem vai estar representando qual o tamanho do payload, que são as mensagens para os dispositivos, do piloto automático, dos sensores e assim por diante. Nós também vamos ter aqui o número de sequência. Esse número de sequência é para que a gente possa lidar com esse protocolo usando, por exemplo, uma transmissão em UDP, sem confiabilidade, porque aí, nessa transmissão em UDP, nós vamos verificar pelo número de sequência se o pacote foi ou não perdido. Depois, nós vamos ter esses três campos aqui, que nós vamos detalhar um pouquinho aqui embaixo. Olhando aqui o cabeçalho do MavLink 1.0, nós temos os seguintes campos. A gente já falou um pouquinho do campo length, que é o tamanho do payload. O campo de sequência é o campo que vai permitir verificar se existe algum pacote perdido, do ponto de vista do MavLink. Tem esse campo, que é o campo STX, que é o campo que descreve a versão do MavLink. Então, a versão do MavLink 1.0, que tem esse campo aqui definido como 0xfe. Então, esse campo definido como 0 em hexafe, significa que ali aquele campo é um campo dizendo que é o MavLink 1.0. Depois, nós temos esses campos aqui embaixo. Os campos aqui embaixo são os campos especificamente Sys, Comp e Message. São campos tipo de identificação. Os três são campos de identificação. Os três são campos de ID. Os três são campos de ID. Então, são campos de identificação. E a gente pode imaginar esses campos aí como sendo endereços de rede ou endereços de porta, no mesmo estilo que nós estaríamos fazendo uma comunicação com, sei lá, com um sistema baseado em rede, baseado em sockets. Sistema baseado em sockets, né? Em geral, o socket, para você se conectar no socket, você precisa do endereço IP da máquina remota, que você gostaria de se conectar, para você criar um socket. E você precisa também de uma coisa chamada porta. E a porta é uma descrição que ela remete a qual aplicação com o que você quer falar. Por exemplo, se eu estou abrindo um socket com um servidor web, eu estou querendo falar com a porta do servidor web. Então, eu estou falando com aquela aplicação específica do servidor web. Nós vamos ter uma analogia parecida aqui, onde no MavLink nós vamos ter essa mensagem aqui, a mensagem SIS, SIS ID, ela representa, certo? Qual é o identificador da aeronave. Então, eu posso estar controlando várias aeronaves com o mesmo GCS. Então, eu posso estar usando o meu Ground Control Station para controlar um conjunto de aeronaves, vários drones, não só um drone, mas vários drones, com o mesmo GCS, fazendo uma transmissão de broadcast para essas informações. Sendo que essa informação de broadcast para essas aeronaves aqui, o ID delas vai estar dentro da mensagem. Então, eu vou saber qual a mensagem. Isso limita, de uma certa forma, o Ground Control Station. Ou seja, o Ground Control Station máximo, ele consegue controlar no máximo 255 aeronaves. Sendo que, em geral, o número zero no SIS representa o Ground Control Station. Então, o Ground Control Station versus todos os 255 aeronaves. O segundo campo, que é o campo chamado de Component Components, esse campo aqui de Components, o segundo campo, ele é um campo onde eu vou estar tentando me comunicar com um componente específico da aeronave. Por exemplo, eu gostaria de me comunicar com, sei lá, com o GPS, ou eu gostaria de me comunicar com, sei lá, com um sensor de magnetômetro, e assim por diante eu estou tentando me comunicar com um sensor específico. Com isso, essa comunicação por componente é, de uma certa forma, é parecida com a comunicação por porta. Ou seja, o GCS, o SIS ID, o SIS ID, que me permite comunicar com um determinado drone, e dentro desse drone eu vou ter vários componentes que eu vou poder controlar. Então, eu vou estar comunicando com uma porta para comunicar com um componente específico. Então, essa é a ideia. Cada componente, certo? Seja ele um GPS, seja ele um acelerômetro, seja ele uma câmera, eu vou ter uma certa formatação de mensagens possível. Essa é a formatação de mensagens possível? Essa é a formatação de mensagens? Para eu definir qual é o formato de mensagem ao qual o GCS, o Ground Control Station, vai decodificar aquele payload em um determinado formato da mensagem, é definido por esse message type. E nós vamos falar alguns tipos de message types possíveis, sendo que os tipos mais comuns de message types são message types de comandos, alguns de telemetria, baseados no tipo do message type, que tem um certo formato do payload. Então, você sabe que o formato do payload tem, por exemplo, sei lá, dois bytes para especificar o comando, três bytes para especificar um parâmetro, mais três bytes para especificar um outro parâmetro, mais três bytes para especificar outro parâmetro, e assim por diante. Então, veja aqui, do ponto de vista do drone, vou pegar e vou tentar o par aqui. Super. Deixa eu voltar. Já estou aprendendo aqui a usar esse parâmetro. um, outro, você sabe. Então, voltando aqui, então vejo que esses três campos aqui são muito importantes, eles aparecem, tanto aqui no Mabelink 1, quanto no Mabelink 2, porque tem compatibilidade, os dois Mabelinks, tem uma certa compatibilidade, sendo que esses campos aqui, eles vão estar determinando, certo? Como eu falei antes, estão determinando qual é o drone com que eu estou me comunicando, qual é o drone. eu estou falando com um componente dentro desse drone, um componente dentro do drone, um componente específico, tá? E a partir disso, eu tenho uma estruturação da mensagem. O message type vai permitir que eu decodifique qual é a estrutura do payload, ou seja, como é que está estruturada a mensagem. Dessa forma, então, eu tenho aqui em cima, do ponto de vista do drone, eu tenho no máximo 255 drones por GCS, e num drone pode ter no máximo 255 componentes, o que faz sentido ser um byte só, tá? Porque nós temos uma quantidade pequena de componentes, você está querendo mandar uma mensagem para um determinado motor, para um determinado GPS, para um determinado componente da máquina, nós temos isso. E o drone também, está sendo limitado pelo GCS, 255. É aqui no message type que você pode ter uma quantidade maior de mensagens, né? Então, é usado aí 3 bytes, e aí 3 bytes significa 2 elevado a 3 vezes 8, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 8, 255 vezes 3, né? 2 elevado a 24, mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? A ideia aqui são 3 bytes. Ah, ok, vamos fazer assim, fácil de ver. Aqui eu tenho um byte, são 8 bits, ah, ok, agora ficou mais fácil. Aqui tem um outro byte, 8 bits, e aqui tem um outro byte, 8 bits. Então, esses aqui se formam juntos, 24 bits. Então, o tamanho, possibilidades, é 2 elevado a 24. Então, isso aqui dá um acaso aí de milhares a milhões de message types. Bom, está padronizado algumas dessas messages. E aí, o payload é o que efetivamente manda lá os dados da aeronave. A modificação do ponto de vista do Maglink 1 versão, a Maglink 2, é porque aqui na parte de cima do começo do protocolo, o campo de sequência, o campo de sequência, ele foi meio modificado, tá? Por que não tem umas mensagens muito grandes de sequência, foi modificado para ter uma parte de flags aqui. Essas flags, entendeu? São flags para verificar certos status. É como se você estivesse colocando certos status nas flags. E desse lado daqui tem uma outra coisa interessante no Maglink 2.0 que é um MAC. O MAC é uma estrutura de assinatura digital onde você sabe que aquela mensagem está vindo de um determinado Ground Control porque você fez um aperto de mão inicial e você está conversando com aquele Ground Control. Dessa forma, os drones não ficam perdidos se eles receberem comandos de um Ground Control Station rogue, por exemplo. Um Ground Control Station que é malicioso dentro da rede. Aqui, olhando de novo em termos de bytes, fazendo uma contagem aqui do ponto de vista de bytes, tá? Eu tenho, então, um byte aqui mais outro byte mais outro byte dois bytes completos quatro bytes completos cinco bytes completos e aqui eu tenho a identificação da mensagem que no caso era um byte no versão 1.0 do protocolo mas depois virou três bytes na versão 2.0 do protocolo. Ok? Isso aí, como é que a mensagem é formatada? É a partir daqui que você escolhe qual é o parsing do dado do payload. Então, o payload vai ter um determinado formato baseado nesse message ID aí. E aqui, como eu falei, a ideia é diferenciar diferentes drones, diferentes drones, diferentes map links na mesma rede e aqui a ideia é diferenciar um determinado componente dentro do drone, dentro do mesmo sistema. Por exemplo, a unidade inercial, por exemplo, o piloto automático que eu estou conversando diretamente com aqueles componentes do drone. o checksum é uma verificação de soma, é um tipo de teste que é feito em geral para links sem fio para verificar se não teve nenhuma corrupção de bits aqui dentro dessa mensagem. Você testa aqui para ver se não teve nenhuma corrupção de bits nesse caso. No caso, ele está usando sete bits ali, então, ele consegue detectar até rajadas de falhas de bits usando o checksum CRC. Bom, para ilustrar as mensagens, nada melhor do que a gente olhar mensagens do Mavlink. E aí, tem esse site aqui que ele vai ter todas as mensagens do Mavlink mais comuns, então, tem uma centena, às vezes, tem até mais de um milhar de mensagens aqui. E aí, baseado nisso, nesse tipo de mensagem, nós vamos estar olhando aqui que o message type, que é o identificador da mensagem, o message ID, é esse número aqui e vai estar mapeado aqui dentro desse campo do message ID como eu falei anteriormente. Então, eu estou falando com um determinado drone e a partir desse determinado drone eu estou falando com, por exemplo, o piloto automático desse drone, eu estou passando parâmetros aqui, o drone e o piloto automático do drone, e dentro desse piloto automático do drone, eu gostaria de setar algum parâmetro. como, por exemplo, a gente viu nos exemplos de modo de voo, eu gostaria de setar um parâmetro lá de PID, eu gostaria de setar qual é a taxa do throttle. Então, com isso, eu vou estar especificando aqui, dentro desse componente do piloto automático, qual é esses campos aqui, o sistema e o componente, e aqui tem um parâmetro dele e aqui são os valores do parâmetro. Identificação do parâmetro e o valor do parâmetro. Com isso, eu consigo configurar o piloto automático a partir das mensagens de Maddenink, como eu já falava anteriormente. Aqui nós vamos ver várias outras mensagens para ilustrar esse tipo de trabalho que o Maddenink faz. Uma mensagem muito utilizada, muito útil, é a mensagem de Heartbeat. A mensagem de Heartbeat é como se fosse um batimento cardíaco, é uma mensagem que diz que o drone está ativo. O drone está ativo e também que o Ground Control Station está ativo. então você fica mandando essas mensagens do ponto de vista dos dois para verificar se está tudo funcionando. Então, esse tipo de mensagem aqui, veja, o tipo de mensagem é Heartbeat e aqui tem algumas informações importantes aqui, como por exemplo, qual que é o piloto automático, qual que é o modo de bits acertado, qual o modo que está acertado. o modo é aquele modo RTL, Return to Launch, Auto, aqueles tipos de modo que nós falamos anteriormente, Lambda, e assim por diante, tá? Qual é o modo que está acertado, qual que é a flag que está acertada, versão do Mabelink, para dizer que estado que está o drone, tá? E a partir desse estado que está o drone, você pode ficar observando ele lá no software do GCS, do Ground Control Station. Aqui com um pouquinho mais de detalhes, está a mensagem do Heartbeat, tá? E aí, do ponto de vista da mensagem do Heartbeat, ela tem o identificador zero no Message Type, tá? E uma vez que eu tenho esse identificador zero no Message Type, veja aqui, aqui como é que funciona a mensagem, tá? Do ponto de vista da mensagem, eu tenho o tamanho em bytes, no caso, tantos bytes, não sei, tá? Do payload, aqui o número de sequência, tá? O SysId é qual o drone que está se comunicando, então o drone 1. O ComponentId, no caso, é o Autopilot, é o piloto automático. E o MessageId aqui é o zero, que indica que esse aqui é um Heartbeat, uma mensagem Heartbeat. Essa mensagem Heartbeat, ela vai ter um payload, esse payload aqui já está sendo decodificado, isso aqui seria uma maneira de você decodificar num JSON, mas o jeito com que a mensagem ela é enviada, ela é enviada somente os bytes do payload, ou seja, é uma maneira compacta de você armazenar os dados. Não é uma mensagem JSON, não é uma mensagem XML, não é uma mensagem HTML, é uma mensagem que ela é puramente binária e esse binário, baseado no tipo de payload, baseado no tipo de MessageId, baseado nessa MessageId zero aqui, você sabe como é que você tem que decodificar. Então, no caso, o tipo de payload, conforme eu tinha mostrado anteriormente, eu tenho aqui, então, esses vários campos aqui, ou seja, eu tenho esse Custom Mode, teste, Autopilot no tipo 3, Base Mode no 81, System Status, Mavelink, e assim por diante. Essas informações aqui, elas representam um payload da mensagem. Outros tipos de payload que podem vir, uma mensagem também muito usada no Mavelink, é a mensagem de status do sistema, veja até o identificador dela é o identificador 1, que ela vai estar informando certas informações de sensores, como por exemplo, qual que é a atual uso de bateria, a voltagem, e quanto de bateria está faltando para o drone. Essas informações são bastante importantes para o GCS, porque ele vai precisar dessas informações para tomar certas tomadas de decisão para que o drone faça land ou faça um return to launch. Tem aqui uma série de flags específicas de erros dos pilotos automáticos, então, se aparecer alguns erros, vai aparecer aqui. Aqui tem a saúde de alguns sensores embarcados, então, a saúde vai dizer se os sensores estão funcionando ou não, quais sensores, por exemplo, vamos dizer que o sensor inercial ficou fora de uso, entendeu? E aqui, no caso, é a carga do sistema, né? Carga do sistema. Então, essas mensagens de status, elas são úteis para que a gente possa ter uma noção de como é que está a saúde do drone ao longo do caminho. Então, de tempos em tempos, essas mensagens podem ser enviadas. Um outro tipo de mensagem que pode ser enviada, certo? É a posição do drone. Então, em geral, você vai acabar tendo que, enfim, pedir para o drone para que ele comece a enviar informações sobre a posição global dele, a posição de gesto de GPS. Essa posição de GPS é uma posição global filtrada, que ela faz uma fusão de GPS com os acelerômetros para ter uma posição bem mais precisa, tá? A posição, então, ela é enviada como se fosse um GPS frame, que é right-handed e z-up, tá? Então, aí tem a orientação do ponto de vista do GPS e ela tem uma escala inteira, ou seja, ela não é um ponto flutuante, tá? Ela é uma escala inteira, então você precisa colocar isso do ponto de vista de escala, escalar, para que você tenha valores pequenos possível de ser representada como inteira também, né? E aqui estão os valores todos sendo dentro desse tapote do MavLink. Então, o payload do MavLink seria, novamente, desculpa, estou apertando ali com a mão. Os valores do MavLink seriam, bom, o drone, aqui o drone, está enviando a posição de GPS dele, e aí a posição de GPS dele vai ser enviada pelo MavLink, e pelo MavLink você vai ter, então, o SIS, que é o drone, o drone 1, o componente, que seria um componente lá do autopilot, por exemplo, se tiver tudo incorporado no autopilot, e você vai ter o message type, o message ID, e o message ID vai estar dizendo, olha, é o message ID 33, ou seja, interpreta o payload, interpreta o payload, como sendo informação de GPS, e como que você interpreta? Dessa forma aqui, ou seja, do ponto de vista do Ground Control Station, ele vai pegar e trazer o parse daquele conjunto de bytes nesses bytes aqui, então, por exemplo, aqui eu tenho 4 bytes de tempo de boot, 4 bytes de latitude, 4 bytes de longitude, 4 bytes de altitude, 4 bytes de altitude relativa ao solo, e aqui você tem alguns valores em 2 bytes, que são valores de velocidade, em XYZ, e meio que indica qual que é a atitude da aeronave, e aqui, 2 bytes indicando qual que é a direção da aeronave, em termos de ângulo de 360 graus. essa informação é decodificada e jogada lá no GCS para você poder ver o que está acontecendo. Algumas mensagens muito importantes do Mavlink estão relacionadas com envio de comandos, e aí você tem esse tipo de estrutura chamada command long, e aí, novamente, nós temos o SIS representando qual que é o drone, o componente representando, por exemplo, o autopilot, e o message ID, e o message ID tendo um valor lá 76, significa que eu estou mandando um comando, e aí o comando vai estar especificando uma série de coisas dentro desse parâmetro do comando, então, o número do comando land, por exemplo, é o 21, você vai ter um valor aqui, que é o valor interno do payload, que é o valor do comando, que é um valor de 2 bytes, que representa esse tipo de comando land, para pousar, por exemplo. Então, observando aqui, do ponto de vista de navegação, o comando de land, seria esse comando aqui, que tem esse identificador em texto, comando de nave land, significa land, ele tem o número 76, como a mensagem ID, 76 é a mensagem de comandos, eu tenho, do ponto de vista dessa parte interna aqui, eu tenho o número 21, então o número 21 é o comando land, e o comando land, ele é simples, ele não tem nada mais além, essa parte toda de parâmetros aqui, é basicamente zero, não tem nada, por quê? Porque o land simplesmente fala, você pousa, ele não está te dando algumas informações do tipo, olha, movimenta para aquela posição, e a posição que eu quero é essa, esse parâmetro tem que ser preenchido. então aqui eu estou demonstrando que o 76 ele está relacionado com esse campo aqui do message ID, enquanto que dentro dos dados é que aparece o 21, então dentro da parte de dados é que aparece a parte do 21, então aqui dentro desse comando aqui vem aqui essa parte do 21. Tem alguns outros comandos de exemplo, que eu vou estar mostrando para vocês e aí a gente vai estar terminando encerrando nesses exemplos aí. O comando 22 é o comando que representa takeoff, então para você pegar e fazer com que a aeronave saia do solo e aqui nos casos seria uma programação do takeoff. A programação do takeoff, como é que seria a função para você mandar para o MaveLink? A função send takeoff seria basicamente eu pegar e preencher a mensagem do MaveLink aqui seria a mensagem do MaveLink colocando qual que é o sistema alvo, o sistema alvo é qual é o drone, o componente alvo seria o piloto automático e aqui dentro eu estou preparando o comando takeoff, sendo que o comando takeoff ele tem como parâmetro uma certa altitude que é o parâmetro set, precisa determinar qual que é a altitude dele, a altitude do takeoff. com essas informações e preenchida essa mensagem eu posso pegar e posso usar o MaveProxy aqui para mandar pela internet usar o Wi-Fi mandar pelo UDP mandar diretamente para o drone que vai estar ouvindo na porta Wi-Fi a porta do MaveLink aquele pacote codificado aquele pacote em binário eu mando e aí a aeronave vai estar levantando o voo. aqui seria o comando land lembra que eu falei que o comando land não tem nenhum parâmetro adicional então ele tem o comando parâmetro 21 não tem parâmetros adicionais então os valores não são usados no comando land então veja que aqui ele está fazendo a codificação de um envio de land para o MaveLink então eu estou montando uma mensagem esse código o que eu estou fazendo com esse código é basicamente o seguinte eu estou definindo uma API de alto nível eu estou definindo uma API de alto nível nessa API de alto nível eu estou definindo umas funções que vão estar fazendo os comandos por exemplo eu vou fazer um comando send land um comando que enviaria um comando land para a aeronave sendo que eu estou passando como parâmetro aqui o drone que eu quero mandar aquele comando land bom o drone foi passado como parâmetro para essa função veja então eu tenho algumas informações sobre o drone por exemplo eu tenho o identificador do drone mas o que eu tenho que fazer eu tenho que preparar a mensagem do MaveLink e a mensagem do MaveLink ela é formada por esses campos que eu comentei que é o campo sys sysid o campo componentid e depois você tem aí o payload baseado no tipo da mensagem então o tipo da mensagem é a mensagem land como eu estou especificando aqui o land como comando então ele já sabe como eu estou especificando o comando aqui dessa forma ele já sabe que o tipo de mensagem é mensagem de comando então logo ele vai colocar o message id como 76 e aí eu vou simplesmente pegar e enviar por rede esse pacote essa mensagem quantificada aqui seria mais um exemplo mensagem essa aqui é um exemplo bastante interessante que é quando você quer mudar o modo de voo eu falei dos vários modos de voo que é o modo de voo automático o modo de voo return to land return to launch o modo de voo guided onde você vai ponto a ponto então você pode ir trocando de modo de voo ao longo da sua missão se você precisar então isso aqui vai trocar o modo de voo que vai ser determinado por esses base mode e custom mode ou seja tipos de número que estão representando esses modos de voo para aquele tipo de piloto automático então aqui ele está colocando um base mode igual a um aqui que vai estar por exemplo colocando em modo de remoto manual em modo manual bom todo esse material tá pessoal ele foi desenvolvido a partir do paper MicroMave Link na Nutshell que está disponível gratuitamente no E3E Access 2019 e também tem uns vídeos bastante interessantes do Anis da Universidade Príncipe Sultão da Arábia Saudíca que também ajudou bastante eu preparar esse material tá eu vou parar por aqui e aí na próxima aula eu vou mostrar um pouco sobre alguns papers a mais sobre esse tipo de tecnologia do mobile link tá e aí